Mais perto do monte, mais perto da face Me expando com o peso da Tua glória Mais perto da glória, mais perto da morte O medo quer me parar, então me tira o medo O que me faz dizer, mas isso vai em meu lugar Me faz entender que a tempestade é você Chuva forte é você, vento forte é você E o que me faz temer as pernas, a porta aberta é você Mas a fechada é você, é tudo sobre você